O caminho para o sucesso é um percurso cheio de dificuldades e obstáculos. 2007, Deus quer, o homem sonha e a obra nasce. O início do novo projeto culmina na inauguração da Academia de Futebol da União Desportiva de Leiria, em 2010. Do esforço, renova-se a paixão e um novo capítulo começa. O teu futuro começa aqui. 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 Se inscreva no canal. Do trabalho, da paixão, da dedicação, surge o reconhecimento. Oito anos, oito galas da Associação Futebol de Leiria, seis troféus de excelência na formação. Juntos somos união.